Bom dia a todos, finalmente chegamos a nossa quarta e última aula sobre o assunto vibração de motor e hoje nós vamos abordar o sistema trichote, ou seja, os procedimentos para se fazer um balanceamento através do sistema trichote. Bem, antes de começar a aula eu gostaria de colocar alguns pontos. Primeiramente, esse sistema é um sistema previsto pelo manual de manutenção, porém o que vamos apresentar aqui são apenas os conceitos básicos. Obviamente que no manual de manutenção eles abordam o assunto com muito mais detalhes técnicos. Eu estou fazendo um resumo para que isso possa ser mostrado num período de tempo curto, porém esse resumo é um resumo bem consistente que apresenta os principais pontos de um balanceamento através do sistema trichote. Vamos usar aqui um gráfico básico onde nós vamos fazer as plotagens. detalhes. Porém, a síntese chega bem próximo daquilo que o manual requer e do que é preciso, na verdade. Bem, obviamente que sempre que formos utilizarmos qualquer procedimento temos que usar o manual de manutenção. exemplo. Uma outra coisa é que eu vou mostrar apenas um exemplo, porém vários exemplos de gráficos podem se formar e para cada um deles nós temos recursos para podermos chegar ao nosso objetivo. exemplo. Esse exemplo que eu vou utilizar é um exemplo comum de acontecer. Inclusive, ele já mostra uma fuga do que seria o ideal. ideal. Quando nós fazemos um balanceamento no sistema trichote, buscamos encontrar um gráfico ideal, que raramente acontece. E é isso que o manual mostra, ele mostra o procedimento com o gráfico ideal. Nesse caso aqui eu já mostrei um exemplo que já foge um pouco esse ideal e que nós já temos que usar algum recurso, porém existem muitos outros exemplos que são até mais trabalhosos do que esse. Para aqueles que não conhecem um balanceamento, nada de um balanceamento, eu gostaria de mostrar aqui algumas pequenas ferramentas que são utilizadas. Primeiramente, o balanceamento é feito no spinner, o balanceamento do fan. Pesos são colocados no spinner para que nós consigamos balancear as fan blades. Pesos parecidos com esse. Esse aqui é apenas um exemplo de um peso que é utilizado quando você não está usando nenhum peso efetivo para o balanceamento, só para tapar aquele buraco. Os pesos de balanceamento, eles tem esse mesmo formato, porém a haste deles aqui aumenta, sem rosca, ele vai acrescentando do jeito que ele vai ficando maior e tendo valores diferentes obviamente. Um conjunto desses pesos são utilizados para que possamos balancear o spinner. Então esse aqui seria o exemplo de um peso de balanceamento mais comum que tem, que na verdade não é nem usado para balancear e sim para tapar os buracos onde fica o peso de balanceamento. Esse é um peso utilizado dentro do spinner, obviamente quando atingimos um determinado valor de pesos externos, não podemos mais continuar colocando pesos externos e aí transferimos esses pesos externos para dentro do spinner, esse valor de peso, através de pesos como esse. Então esse aqui é um peso que vale aproximadamente 60 gramas. Obviamente que ele concentra muito mais aqui de pequenos pesos externos e com isso conseguimos colocar mais peso no interior do spinner. Bem, uma outra ferramenta que nós usamos é o que nós chamamos de peso tentativa. O manual sugere que podemos colocar 3 pesos dos maiores desses aqui em uma determinada posição como tentativa, são 3 pesos P6 que equivalem a aproximadamente 55 gramas. Dito isso, só resta agora iniciarmos o nosso treinamento. Boa sorte a todos, espero que gostem do treinamento e que ele sirva para ampliar os seus horizontes no que diz respeito ao balanceamento. Aqui temos o nosso gráfico e já com uma plotagem de U0, ou seja, um balance 0, que é um valor de vibração encontrado quando se faz um HANAP sem peso de balanceamento em torno do spinner. Então, o nosso primeiro HANAP após a verificação de vibração real, o primeiro HANAP já no processo de balanceamento chama-se U0 e ele é feito sem pesos de balanceamento ao redor do spinner. Nessa condição encontrou-se o maior valor de vibração de 3.4 em uma dada RPM. Essa RPM, que chamaremos aqui de X, ela deve ser registrada para que os próximos HANAPs também sejam checados na mesma RPM, independente de onde estará o peso tentativa. Então, no primeiro HANAP, sem peso de balanceamento nenhum instalado, encontrou-se um valor máximo de vibração de 3.4. Esse valor é medido nessa escala e depois, utilizado um compasso para medição, coloca-se a ponta cega do compasso no centro do gráfico e marca-se apenas as interseções com as retas referentes a U1, U2 e U3. Não se faz um círculo completo porque esse círculo tenderia a confundir com as demais plotagens. Então, como só o que nos interessa é o ponto de interseção, marcamos apenas esse. Após feito isso, partimos para a próxima virada. Na nossa segunda virada, para encontrarmos o valor de U1, fizemos o quê? Colocamos um peso tentativa na posição 1. Esse peso, ele pode ser 3 pesos P6 sugeridos pelo manual, que dão aproximadamente 55 gramas. Então, uma vez com esse peso colocado na posição 1, vamos virar o motor e acelerar para a mesma RPM que encontramos a vibração de 3.4. E quando fazemos isso, encontramos agora uma nova vibração, uma vibração de 4.0. E aí, o que nós fazemos? Pegamos esses 4.0, medimos com o compasso aqui nessa escala, colocamos a ponta cega do compasso na interseção de U0 com a reta 1 e traçamos um círculo ou um semicírculo, igual a que está aqui. Coloquei a ponta cega do compasso aqui e fiz esse arco. Reduzimos o motor, cortamos o motor e nos preparamos para fazer a segunda plotagem, que é a de U2. Agora, com o peso tentativa saindo da posição 1 e vindo para a posição 2. Quando fazemos, então, o Hanap com o peso tentativa agora na posição 2, encontramos uma nova vibração de 2.6. Isso na mesma RPM que fizemos as viradas anteriores. E aí, pegamos o nosso compasso, marcamos 2.6 na escala, colocamos a ponta cega dele na interseção da reta de U2 com o zero e fazemos mais um semicírculo, mais um arco. Não há necessidade de fazer o círculo completo, mas fizemos um arco aqui e passamos a ter essa plotagem verde aqui, que é a plotagem de U2, com o peso que num spinner de 38 blades seria a blade número 14. Bom, feito isso, cortamos o motor novamente e vamos partir para a última tentativa. Bem, na nossa última tentativa, usando o peso tentativa na posição de U3, que corresponderia a uma blade 26, isso para um spinner de 38 blades, nós encontramos o valor de 3.8 de vibração. E aí, repetimos o mesmo procedimento. Botamos o compasso, abrimos em 3.8, colocamos a ponta cega dele na interseção de U3 com o zero e fazemos mais um arco. E assim completamos os nossos três arcos aqui, as nossas três viradas com o peso tentativa nas posições 1, 14 e 26, que correspondem a U, um balance 1, um balance 2 e um balance 3. E aí, o que nós temos? Temos agora aqui um gráfico. O ideal seria que esses três arcos, eles se intercedessem em um ponto comum. Por exemplo, se o arco verde passasse aqui, na interseção do preto com o vermelho, seria o ponto ideal. Como isso nem sempre acontece, diversos tipos de gráficos acontecem e aí nós temos que ter recursos para cada um deles. Então, nós temos que trabalhar esse tipo de gráfico aqui, ainda é mais fácil de se trabalhar. Por quê? Como não houve uma interseção comum dos três arcos, nós buscamos a área comum aos três. Se eles fossem três círculos, teríamos uma área comum aos três, que está sendo formada aqui. Uma parte do vermelho, uma parte do verde e uma parte do preto, fazendo algo semelhante a um triângulo. Precisamos, então, determinar o centro dessa área. E isso é algo que podemos fazer por aproximação. Se você quiser usar uma régua para determinar o centro dessa área, desse triângulo, mais precisamente, tudo bem. Mas, do contrário, isso pode ser feito por aproximação, como eu vou fazer agora. Pronto. Uma vez encontrado o centro desse triângulo, dessa área, o que nós precisamos fazer é passar uma reta que saia do centro do gráfico polar, passando por esse ponto. Eu vou fazer isso utilizando aqui a minha régua. Embora a linha não tenha ficado muito perfeita, mas dá para ver em que ponto ela está intercedendo. Se aqui seria a nossa paleta 14, ficou mais ou menos na direção da paleta 16. Vamos dizer que aqui fosse a 15 e aqui a 16. Obviamente que no seu gráfico está enumerado cada uma das paletas e você vai saber com certeza. Suponhamos que não esteja exatamente em cima dela. Você vai utilizar a mais próxima como base. Base de onde você vai colocar os seus pesos de balanceamento. Então, no nosso exemplo aqui, vamos determinar que foi na nossa paleta 16. Então, a paleta 16 é a direção do desbalanceamento. Falta-nos agora determinar qual é o valor de peso a ser colocado. Para fazer isso, a primeira coisa é medir a distância que tinha do centro do gráfico polar até o ponto, que agora aqui ficou meio apagado, mas eu vou reativá-lo. Medir essa distância, essa pequena distância aqui. A essa distância, nós vamos chamar de R, ou resultante. E o valor dessa distância, nós temos que medir aqui no nosso gráfico. Então, apenas para ilustrar, vamos dizer que a nossa medida aqui corresponde a 1.2 nesse gráfico. Então, o nosso R é igual a 1.2. Por que que eu estou fazendo isso? Porque nós vamos precisar desse valor para jogar numa fórmula para encontrarmos o peso a ser colocado na nossa paleta 16. Vou dar um zoom para que vocês consigam enxergar melhor. Assim, estamos vendo o quê? Que o R é o valor entre o centro do gráfico polar até o centro da área que foi delimitada pelos três arcos. Ok? Vamos então para a nossa fórmula. Para o nosso cálculo final de peso a ser instalado, nós usaremos essa fórmula. O W é o peso de correção que nós desejamos encontrar. O W é o peso inicial, aquele de 55 gramas, que nós utilizamos para poder coletar informações. Utilizamos em três pontos. O zero, nós já conhecemos, que é o desbalanceamento zero, que foi 3.4, por isso eu deixei ele aqui. E o R, que é resultante, ou seja, a distância entre o gráfico polar, o centro do gráfico polar e a interseção dos três arcos. Ou a área comum aos três arcos, o centro da área comum aos três arcos. Então, conhecendo cada um dos fatores dessa pequena equação, nós podemos substituir e fazer o cálculo. Então, passando aqui para baixo, W é igual a WI, que é o peso inicial, que é 55, é uma constante. O zero, 3.4, dividido por R, que é a resultante, que foi 1.2. Fazendo esse cálculo, encontraremos 160 gramas. Logo, precisaríamos pegar uma configuração de peso de balanceamento no manual, que chegasse a esse valor de 160 gramas. Onde o centro desses pesos a serem instalados seria na Blade 16. Porém, por experiência, eu sei que 160 gramas é um valor muito grande para ser colocado externamente no spinner. Qual seria então a opção? Colocar pesos, se esse determinado motor admite a possibilidade de colocar pesos no interior do spinner, seria remover o spinner e colocar no interior, na base das Blades. Pesos maiores, como aquele que eu mostrei para vocês no início, que tem uma massa mais concentrada. Então, aquele peso, ele era de 60 gramas, mas nós temos de 50 gramas, 40 gramas. Então, para resolver esse problema, colocaríamos o quê? Um peso de 60 gramas na Blade 16, na base da Blade 16, que é o centro, e dois pesos de 50 gramas nas laterais, ou seja, na 15 e na 17. Ficaríamos com três pesos internos, somando 160 gramas. E, externamente ao spinner, não colocaríamos peso. Se o valor de peso encontrado aqui fosse um valor admissível de ser colocado na parte externa do spinner, aqueles pesinhos menores, nós veríamos qual era a configuração e colocaríamos na parte externa, usando como base também a paleta 16. Então, dessa forma, nós vimos como é feito o cálculo para se encontrar o peso a ser instalado. Obviamente que existem outros recursos que ficariam muito extensos para mim ficar explicando aqui. Como, por exemplo, se caso com esse peso final o balanceamento ainda não ficasse bom, existem outras fórmulas de recurso. Mas, aqui está a base. E, normalmente, essa base é suficiente para resolver a maioria dos problemas. Raramente precisamos buscar outras informações. Como eu disse, o manual de manutenção é muito mais completo em termos de informações. Esse treinamento, essa apresentação, foi apenas para dar uma noção para aqueles que não tinham essa noção de como é feito um balanceamento no sistema 3 shots. Que, volto a dizer, é um sistema que, pouco a pouco, está sendo desativado. Pois, os motores mais novos trazem um programa que já faz esse cálculo para nós e só nos dá a solução. Bem, chegamos, então, ao final desse nosso treinamento de 4 aulas sobre vibração de motor. Eu espero que vocês tenham gostado do treinamento e revejam as aulas quando tiverem dúvidas. Façam seus comentários, façam perguntas. Eu estarei sempre pronto a responder e estarei preparando novos vídeos em breve. Para aqueles que ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam para receberem as notificações desses novos vídeos e assistam os vídeos anteriores que vocês, por acaso, tenham perdido. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.